Porto de Galinhas, alugo o carro ou faço tudo de Uber? Acabamos de pedir um Uber aqui no nosso hotel em Recife e estamos indo então para Porto de Galinhas por R$ 85,00 a gente poderia ter pego o Uber Comfort por R$ 114,00 mas vamos pelo mais barato. Quando a gente chegar lá em Porto de Galinhas nós vamos fazer também tudo de Uber vou marcar todos os custos eu conto para vocês no final o que vale mais a pena. A gente ficou hospedado na pousada da Bapitanga ela fica na Praia do Cupe bem pertinho da ponta que é conhecida como Pontal do Cupe e fica também a 10 minutos do centro de Porto de Galinhas e esse trajeto para nós custava em média R$ 10,00. Acabamos de voltar na Praia de Muro Alto tentamos voltar de Uber mas a gente não conseguiu a gente chamava e todos cancelavam e aí um dos motoristas ficou lá na frente a gente conversou com ele acabou pagando R$ 5,00 a mais por Pix e aí aceitou a nossa volta. também saímos de Porto de Galinhas também saímos de Porto de Galinhas para conhecer a Praia dos Carneiros e Maragogi para ir para lá a gente tinha a opção de pegar uma agência R$ 100,00 por pessoa e aí quando chegar lá tem mais R$ 100,00 por pessoa também para fazer o passeio de catamarã a gente acabou pegando um passeio privado aqui vai só a gente no carro ao invés de dar R$ 400,00 vai dar R$ 450,00 para nós dois então a gente achou que valia a pena uma paradinha aqui nesse vídeo para lembrar de um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar que é bem difícil de conseguir Uber saindo de Porto de Galinhas tanto para Maragogi quanto para a Praia de Carneiros se conseguir é ainda mais difícil de conseguir Uber na volta então é por isso que a gente acabou fazendo esse trajeto com um motorista particular que a gente conheceu ainda lá em Porto de Galinhas em um dos trajetos e eles ficam lá, eles esperam eles passam o dia todo a gente combina um horário de volta e aí eles passam o dia todo lá e nos levam de volta para Porto de Galinhas Bom, agora a gente está tendo o nosso primeiro grande problema com Uber aqui em Porto de Galinhas não tem jeito de conseguir é sexta-feira à noite e está bem complicado de achar mesmo a gente vai ter que acabar pedindo num taxi aí a gente consegue vai ficar o dobro do preço a gente volta aqui em Recife no aeroporto então vou te passar agora o que a gente gastou com Uber na viagem inteira dentro de Recife a gente gastou R$ 56,79 depois a gente foi para Porto de Galinhas deu R$ 112 a gente acabou de voltar deu R$ 100 a volta então ida e volta deu R$ 212,94 lá em Porto de Galinhas os deslocamentos internos ida para o centro e volta deu R$ 124,43 e aí a gente fez três passeios Maragogi que só o deslocamento deu R$ 250 Carneiros R$ 180 e Pontal de Maracaípe de R$ 50,00 no total a gente gastou R$ 874,00 fizemos uma simulação agora aqui pela decolar e para o mesmo período que a gente ficou o valor de aluguel de carro já com os custos de seguro ficou R$ 1.004,00 é claro também que eu não estou considerando o valor da gasolina nessa cálcula então ficou bem mais barato mesmo de Uber mas quando a gente estava lá foi bem complicado também de ficar pedindo Uber em alguns momentos e agora era baixa temporada então eu acredito que na alta temporada seja bem mais complicado ainda então tem que considerar esses fatores mas a princípio nessa comparação ganhou fazendo tudo de Uber se esse vídeo te ajudou comenta aqui embaixo, deixa teu like te inscreve no canal se tu ainda não viu, confere aqui o vídeo da viagem completa em Porto de Galinhas e esse aqui que é o vídeo da nossa viagem na Praia dos Carneiros valeu!